Música Agora a gente fala de um outro evento que também movimentou os gaúchos nesse fim de semana. Foram mais de 1.500 candidatas por todo o estado e 40 disputaram a final do Garota Verão 2015. O que mais chamou a atenção foi a felicidade das meninas que desfilaram. Com alegria, com muito envolvimento, provando que o Garota Verão é muito mais do que um concurso. É uma festa de lindas meninas. A final do concurso foi nas areias de Capão da Canoa. E o cenário teve inspiração no clima de praia, barcos, navios. Um tema que também inspirou o figurino das 40 candidatas no desfile coletivo. Uma festa das torcidas que teve ainda show da cantora Nalanda. Música Divididas em seis regiões, as candidatas foram avaliadas pelos jurados no desfile individual. Conhecidas as dez finalistas, cada uma delas voltou à passarela para receber a última nota. Franciele Reis de Porto Alegre foi escolhida segunda princesa. Marilinda Correia, representante de Santa Maria, recebeu a faixa de primeira princesa. E depois do suspense, o anúncio da grande vencedora. Candidata número 31, representante de Torres, Gabriele Martins, com seus 15 anos. O desfile das vencedoras foi ao som de uma versão inédita da música tema do concurso, da americana Melissa Manchester. Bom, e para que você possa conferir ao vivo a beleza das vencedoras, elas estão conosco aqui no estúdio. Muito bem-vindas, Gabriele, Marilinda, Franciele. Quero começar perguntando, Gabriele, como é que foi acordar sabendo que você é a garota mais bonita do verão gaúcho? A bicha ainda não caiu. Só quando a gente sai na rua e é reconhecida pelas pessoas que passam por a gente, para tirar foto, aí que tu lembra, cara, eu sou, eu estou representando toda a beleza do Rio Grande do Sul, isso é maravilhoso. Você já tinha participado de outros concursos? Já tinha sido Miss? Já, Miss Torres, Miss Rio Grande do Sul. Fui até Salvador, Miss Brasil, consegui princesa lá. E depois do princesa lá, em Salvador, era super a primeira vez, eu concordo. E até a mãe, né? A mãe já tinha participado, inclusive, do Garota Verão. A mãe está escondidinha, não está querendo aparecer, está lá no cantinho, mas já tinha participado. Que bacana! E você vinha a ser a primeira Garota Verão negra, fazendo escola, assim, com a Daisy Nunes, que foi também a nossa primeira Miss Brasil. É uma emoção muito grande, eu estou muito honrada de representar a beleza negra gaúcha, e assim, para todo o Brasil, toda a RBS TV, e está sendo uma honra, está maravilhosa aqui. E planos, assim, você é modelo, mas você quer fazer outra carreira, é isso? Eu canto, canto, toque, balão, então, talvez eu vá para o mundo da música, ou fico pela moda, direito. Hum, assim, bacana. Marilinda, e você? Também já era modelo, mas também está querendo fazer fisioterapia, é isso? Isso, eu já sou acadêmica do curso de fisioterapia lá em Santa Maria, e faço técnico de enfermagem, faço duas, então, acho que vai ser bem corrida esse ano. E como é que foi? Você já tinha participado de um Garota Verão, a segunda vez que você participa do concurso? Sim, eu participei em 2013, né? Que foi o ano que eles queriam uma modelo. Foi uma experiência maravilhosa, foi única também. Como foi única esse evento, que foi lindo, eu fiz muitas amizades, eu estou adorando, né? Fiquei muito feliz em ser a segunda mais bonita do Rio Grande do Sul, Garota Mais Bonita, então, está sendo o maior prazer. Bacana, e a Franciele, desde os 9 anos ela é modelo, gente. Exatamente, faz um tempinho, né? E estou muito feliz já de ter participado do concurso, o concurso é maravilhoso. É diferente, né? Um envolvimento, a gente pode ver, quem estava assistindo, eu assisti na televisão, assim, alegria de vocês, uma descontração, vocês se divertiram muito, né? A gente fez bastante amizade, assim, com todas as meninas, o concurso é maravilhoso, a equipe da RBS é enorme, toda organizada, nos apoiou bastante. Então, a gente só tem coisa boa mesmo pra falar do concurso, é maravilhoso. Eu estou muito feliz por levar Porto Alegre até a final e de agora ser uma das mais bonitas do estado junto com as meninas, então, estou muito feliz e só tenho a agradecer. Ó, quero dar os parabéns pra vocês, e desejar aí que tenham um ano de Garota Verão maravilhoso aí, com muitas atividades, com muitos compromissos, tudo de bom pra vocês, obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns.